O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O que está sendo feito ali na praça para o pessoal entender? Aqui é feito da emenda impositiva. Aqui é feito, vários vereadores se reuniram, vou deixar esse mérito a eles, porque a ideia foi deles, não foi minha, muito sinceramente, porque você sabe a luta que foi para saber se você pagava, se ia oficializar a emenda impositiva, porque você tira uma parcela importante do orçamento e que se eu fosse usar a prioridade, sinceramente, não seria mexer nos brinquedos da praça. Então, vamos dizer assim, mas foi uma boa ideia, porque se juntaram vários, realmente, os brinquedos da praça, os meus filhos eram pequenos e eram os mesmos brinquedos. Eles quebravam galho bonito e tal, mas eu enxergo com outras prioridades, mas enfim, hoje há o efeito ali, eu vou deixar que os vereadores façam a matéria com eles, com todos eles juntos, eu acho que merece não faltar nenhum para fazer esse efeito. Então, vai ter uma melhora na praça, vai ficar bonito e não deixa de ser o nosso cartão postal, então eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas, enfim, e mesmo que não concordando, eu acabo cedendo e fazendo isso. E sobre a praça, que nós vamos fazer ali, onde foi derrubado o prédio do Sindicato Rural, o antigo prédio do Sindicato Rural, a gente abriu aquela área já há alguns anos, logo que eu entrei. E ali veio uma emenda, se não me engano, do deputado Biolk, que foi a Cátia e o Laguardo que conseguiram, a bancada do MDB, onde vai ser uma revitalização, né? E ali vai ter uma praça de convivência, uma praça mais de tu sentar, tomar o chimarrão, olhar o nascer do sol ali, então vai ser um lugar aprazivo, que pode ser o início de uma revitalização que não é aquela daquele projeto grandioso que a gente tem aqui, mas já é um começo, né? De tu estender o calçadão até ali. E até lá a gente espera, né? Que se saia esse imbroglio aí dos prédios que não são nossos, até esclarecendo a população, que pela vontade da prefeitura, aqueles prédios já estariam hoje derrubados e que ali seriam feitos um lugar para caminhar, para andar de bicicleta, para a gente conviver e que a gente pudesse olhar essa lagoa como ela merece ser olhada.